Está frio o comadre! Vamboyá! 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 Não perdeu o telefone não, viu? Vamboyá! 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 O negócio da massagem ali é bem forte, viu? O negócio da massagem ali é bem forte, 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 é bem forte. O que é isso? Por baixo do Vulcano B, inédito pessoal, olha aí, olha aí pessoal, aqui é o, por baixo do Vulcano B, uau, aqui tem de tudo, tem relógio ali, fogão, tem tudo. Isso aqui sim, alegria de pobre, viu? Não, 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 não. Não, 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 não Deve ter uma massagem aí Aí é a massagem Dê, 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 dê Obrigado.